A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, SEASA, divulgam a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 17 de setembro de 2023.